Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é para falar sobre teanina. Para aqueles que gostam de alternativas naturais relacionadas à ansiedade, esse é um vídeo que você vai gostar. E para aqueles que me perguntaram sobre teanina lá no Facebook, que me perguntaram no Instagram, especialmente depois que eu falei sobre ela em uma live lá no grupo Ansiedade Controlada no Facebook. Vocês sabem o quanto eu gosto de abordagens mais naturais, de alternativas que a gente pode ter, tanto a medicamentos como a outras propostas relacionadas à insônia, irritabilidade, porque existem muitas coisas que a gente pode fazer antes de pensar em um tranquilizante, não negando a importância que eles têm em quadros agudos. Se você não está inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino para as notificações e a gente vai conversar agora sobre teanina. Bom, L-teanina ou teanina é um aminoácido derivado do chá verde, da camélia sinensis, um dos chás mais consumidos no mundo e muito consumido no Japão, tanto que foi lá que foi descoberta a teanina em 1949 pelo Sakato e em 1964 foi introduzido como um aditivo alimentar no Japão. E eu gosto muito de observar tudo aquilo que se descobre e que a natureza nos oferece como alternativa para sintomas, para tratamentos de diversas formas. A camélia sinensis, o chá verde, a gente sabe que tem muitas coisas favoráveis à saúde no próprio chá. E aí você pode estar pensando, ué, mas eu soube que chá verde é estimulante, inclusive o pessoal usa para emagrecer, não é isso? Sim, você está certo. Tem uma série de coisas ali no chá verde, inclusive epigalocatequina galato, muito usadas nos tratamentos de perda de peso, cafeína também tem, mas a L-teanina é um aminoácido que não tem nada a ver com ser estimulante. Inclusive alguns estudos falam que a teanina do chá verde consegue aplacar o estímulo da cafeína, em muitos casos e em muitas avaliações. A ideia é a gente pensar na L-teanina, nesse aminoácido de forma isolada, que já foi estudado diversas vezes de forma isolada. A L-teanina, o que se percebe na ação dela, a gente sabe que muitos medicamentos, inclusive muito bem estabelecidos e muitos fitoterápicos, não se sabe muito bem toda a forma como eles atuam. Mas a L-teanina, a gente já sabe que ela tem uma ação calmante. Ela tem uma ação, pelo que se tem trabalhado e estudado, de aumento de GABA, que é o nosso neurotransmissor de calma, de inibição, onde também nos seus receptores atuam os tranquilizantes, por exemplo, o mais conhecido, o clonazepam, o prazolan também, de azepam, atuam nesses receptores. Atua também aumentando serotonina e também dopamina. Daí a sua ação em diversas situações, como por exemplo, um estudo que foi feito com estudantes estressados e se testou a partir da escala de Hamilton, que é a escala de avaliação de ansiedade, como eles ficariam após a administração de 200 miligramas de teanina. E se percebeu uma redução da ansiedade a partir da escala. Também foi feito estudo com pacientes de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo, mesmo em tratamento. Usaram 60 pacientes e se percebeu a redução da ansiedade nessas pessoas, nesses pacientes. O que nos mostra que a gente tem diversos diagnósticos, né? Diversos tipos de sintoma que também pode se usar a L-teanina. Eu particularmente gosto muito de prescrever e muitos pacientes dão muito bem com ela, porque ela também pode ser usada não só na redução da ansiedade, mas na melhora da concentração. Por que na melhora da concentração? Porque um dos motivos de desconcentração, né? É o estado mais ansioso. O pessoal de concurso, né? Que estuda pra prova, pode se beneficiar muito de teanina por conta disso. Porque indiretamente, ela também melhora dopamina. E dopamina tem relação direta com concentração e memória. Uma coisa bem interessante, né? que a gente precisa perceber no caso da teanina, é que pra se tomar alguma coisa, né? As pessoas sempre tomam, querem diversas coisas naturais pra ansiedade. E quando eu falo em gaba, a primeira coisa que vem na cabeça é tomar gaba, né? Mas a gente tem que prestar atenção a uma característica importante pra uma coisa fazer efeito no cérebro, que é passar pela barreira hematoencefálica. Uma barreira de separação aqui que protege o cérebro. E algo só faz efeito se ultrapassa. E o uso exclusivo do gaba pra passar e pra fazer efeito não faz diferença por causa dessa barreira. Por isso que as pessoas tomam e não vêem muita diferença. diferença. Vão ver diferença? Em dose muito alta, que aí já pode estar afetando o hormônio do crescimento, por exemplo. E a teanina, ela passa a barreira hematoencefálica e vai lá no estímulo de produção do gaba que a gente quer. Então, já aproveitando pra responder quem me perguntou sobre tomar gaba, eu não tenho gaba como preferência de prescrição. Nesse caso, a teanina é muito mais relevante e faz muito melhor resultado em quadros ansiosos e em concentração e foco. Uma coisa bem importante é que ela foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos na dose máxima de até 1.200 miligramas por dia. Se você for pensar nos estudos sobre os quais eu falei, você vai ver que tem muito mais a prescrição do uso de 200 miligramas duas vezes, né? Tem sido utilizada mais assim com bons resultados, inclusive em insônia, para pacientes que têm problemas de distúrbio de sono. Não é todo mundo que vai melhorar do distúrbio de sono com os de luteanina. E antes que vocês perguntem sobre, ah, então eu posso trocar o meu tranquilizante, o meu alprazolam, o meu clonazepam por isso, não façam isso sem a devida supervisão, tá? Porque às vezes as pessoas raciocinam, ah, isso é pra sono, isso aqui também me faz dormir. Portanto, se eu tomar um outro, um substitui o outro. E os mecanismos de ação são diferentes e algumas coisas para você fazer troca, você precisa fazer um desmame gradativo, ter uma assistência para isso, porque o nosso receptor GABA pode ficar meio rebelde, né? E aí a pessoa ter sintomas de abstinência na retirada de outros. Mas é uma ótima alternativa, né? Em situações de insônia e ansiedade. Aí você pode me perguntar, tá? E o que corresponde essa miligramagem, pensando aí em 50 a 200 miligramas por dia de luteanina, em chá? Em chá, 50 a 200 miligramas de luteanina vão corresponder a 2 a 8 xícaras de chá verde, né? Que seria mais ou menos a correspondência para você raciocinar mais ou menos sobre aquilo que a gente está falando. Eu acho muito interessante esse uso, assim, tem muitas, muito boas respostas, né? A gente não pode deixar de falar que tudo na vida pode ter efeito colateral, então tem gente que com determinadas doses vai ficar com sono, né? Pode ficar lentificado, aí tem que reduzir. Tem gente que em casos muito mais raros tem náusea, né? Assim como com chá ou com qualquer outra coisa. Então eu sempre gosto de deixar pra vocês muito claro que não é o fato de ser natural, que pode não gerar efeitos, que não geram efeitos colaterais, coisas que a gente precisa observar, tá? No uso de nutracêuticos, né? Que são esses nutrientes que têm ação farmacológica, que são sensacionais. Tem diversas outras coisas na natureza que a gente pode utilizar para sintomas ansiosos. Quem leu meu livro Ansiedade Controlada viu que eu falei de outras coisas lá. Aliás, se você que está me assistindo não viu, aqui abaixo desse vídeo tem na descrição, tem o acesso, né? Que você pode adquirir o livro. E lá a gente falou de intestino, várias dúvidas sobre ansiedade e outras opções naturais que existem e que existem trabalhos da ação desses nutracêuticos no cérebro, atravessando a barreira hematoencefálica ou atuando via intestinal na produção de precursores de neurotransmissores para que eles sejam aqui produzidos no cérebro. Isso é extremamente importante quando a gente está falando de saúde mental. E pensar também que existem diversas coisas na natureza que melhoram o seu estado de bem-estar desde a irritabilidade, porque outra opção na L-ternina é o estado de irritabilidade. Por estimular GABA, ela tende a aumentar o pavio e por aumentar o pavio a pessoa fica muito menos impaciente, né? Aquela irritação, aumenta o tempo todo e ajuda muitas pessoas que estão passando por processos de estresse no trabalho ou em casa ou precisando de uma calma maior e de uma concentração maior a ficarem mais centradas e ter uma qualidade de vida muito melhor, certo? Se você gostou desse vídeo, gosta de abordagens mais naturais, gosta de conhecer também sobre intestino e cérebro, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, olhar os outros vídeos que já fiz por aqui e também a ler o livro Ansiedade Controlada. Se assim você quiser, tem a versão de leitura e a versão em audiolivro, você recebe os dois para ler e ouvir onde você quiser. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!